Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma dica pra quem joga PES 2021 aí no PC É isso aí, a gente sabe aí que o Wii Football, né? Não dá, né? Pelo amor de Deus Mas, você que tem o PES 2021 aí, você joga no PC Você pode baixar mods incríveis aí Para deixar o seu jogo desse jeito que você tá vendo na tela aí Ultra, mega, realista Parece que você tá assistindo uma partida de futebol na televisão, né cara? É muito legal e realmente deixa o jogo muito melhor Você nem precisa usar tal, esses modificadores de câmera, né? Tem modificador de câmera, de textura da grama, de textura do PES É meio ruim, então tem uma modificação melhor Tem mod pra você botar uma neblina um pouco melhor No jogo, pra aquelas partidas que estão um pouco enevoadas, né? Principalmente na Europa tem muito isso Tem todos os estádios de todas as ligas aí maiores, tal Da Premier League, da La Liga, da Bundesliga Então, tem vários estádios pra ser colocados Tem faces de jogadores Cara, tem uma porrada de coisa E, pra você baixar esses mods aí, o link está aí na descrição É só você ir lá e acompanhar É um canal de um gringo chamado NightMG E você pode ir lá e dar uma olhada no vídeo dele Que ele explica tudo certinho pra você Como é que funcionam os mods, todos os mods que tem E depois ele vai te mostrar como fazer a instalação também Aí no seu PC E é bem fácil, não tem muita treta não, beleza? Mas então é isso, cara Já que a gente está aqui, órfão de jogos de futebol Principalmente quem gosta do PES O eFootball não dá Então vamos aqui continuar no nosso PES 2021 Enquanto a gente ainda pode E também usufruindo aí dos mods sensacionais Que a gente tem aqui Criados pela comunidade, né? Todos esses mods são criados pela comunidade Não é nada oficial, tá galera? Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Se você tem algum mod diferente também Que não foi citado aqui nesse vídeo Que está citado aí no vídeo do NightMG Deixem aí na descrição também Pra gente compartilhar entre nós No mais é isso aí Não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal Do Joinville Games, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Cor, 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 Cor! Cor, 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 Cor!